Fala aí galera, bom vídeo de hoje eu vou testar essa construção aqui que estava disponível no meu inventário e que a gente ativou aqui para uma guerra difícil que está por vir aí que é o depósito de combustível o que ele faz? Ele aumenta em 5 tropas o espaço do seu exército e com ele é possível treinar um lança-chamas vamos dar uma olhada, o que é um lança-chamas? um lança-chamas aqui é como se fosse uma infantaria de elite um fuzileiro de elite, que é o seguinte ele tem bastante pontos de vida, então a movimentação dele no mapa é idêntica ao do fuzileiro ou infantaria, vou chamar de infantaria a partir daqui só que ele tem mais vida muito mais dano e muito mais dano quanto a defensores então para servir como arit numa batalha essa tropa aqui é excelente porque ela não morre tão fácil é claro que assim não dá para encarar de frente um monte de torre, um monte de morteiro mas assim, se tiver uns depósitos de tanques esses guarnições, essas casas que vão soltando tropa aí casa mata, etc ele passa varrendo todo mundo inclusive as tropas que saem da defesa do inimigo e o mais interessante dessa construção, cara é que o espaço, ela só ocupa um espaço de tropa ao contrário da maioria das outras tropas que que vem em construções extras então as construções extras trazem 5 um bônus de 5 de espaço mas gastam 10, gastam 15 então é uma parada meio sem sentido agora já essa construção não, ela te dá 5 de espaço e a tropa só gasta 1 de espaço, o que é muito bom quer ver a nível de comparação? vamos ver aqui, o ponto de vida, a quantidade de vida 1.176, 458 de dano para o segundo 917 de dano contra defensores vamos dar uma olhadinha aqui como que que é a vida da infantaria olha lá, 816 que dá quase 400 a menos 400, é, dá quase 400 a menos dano por segundo bem menos eu diria aqui que 10, 20 um pouco mais de 20% a menos e o dano contra infantaria, contra defensores é o 8 vezes menor tá vendo, o do lança-chamas é 800 e tal esse aqui é 65 meu alcance é idêntico aí outra coisa o lança-chamas ainda quando ele por exemplo, vamos supor que ele tá encarando um tanque ele não vai matar o tanque de primeira mas a primeira queimada que ele dá no tanque o tanque fica 50% mais lento qualquer inimigo, né? fica 50% mais lento e 50% com menos dano então é um é uma melhoria considerável vamos pra vocês verem como que a tropinha de lança-chamas aqui vou fazer uma umas duas lutinhas multiplayer só pra galera ver aí como é que é tá, o que eu fiz aqui? eu tirei um eu tirei uma artilharia e uns 25 não chega 25 uns 20 atiradores e coloquei ali 30 lança-chamas é uma tropinha muito boa eu gostei ela só tem uma uma desvantagem assim, pra usar em multiplayer é, qual a desvantagem pra pra se usar em multiplayer? gasta petróleo por exemplo, isso aqui eu vou pegar 400 de petróleo se eu perder 10 tropinha dessa eu já tô no 0x0 então aqui pra evitar muita perda dela primeiro eu vou usar meus atiradores e a artilharia pra pra durbar essas torrezinhas aqui e aí depois eu solto os cabrão pra sair detonando a base do inimigo vou soltar 10 aqui pra começar nem vi o morqueiro batendo ali no meus atiradores eu perdi a vitória rápida por um segundinho ali ó eu vou soltar o resto por aqui vamos lá ali como é que eles vão varrendo o mapa bonito é muito dano tem bastante dano nessa tropa aí olha lá os defensores que saíram dali ó já nem cosquinha não conforme tem que ter visto eu já perdi conforme tem visto eu já perdi meu salto de petróleo nessa luta eu já tinha um pouquinho petróleo né 400 michareba essa luta vai valer mais pelos fragmentos do de artefato poderia ser poderiam ser 70 né 70 mas eu perdi uma estrela tá valendo e assim se eu pegar uma base mais forte aqui que tenha bastante petróleo pra eu treinar os meus 30 meus 30 lanchas chamas ali eu gasto em torno de se eu perder todos né pra acelerar aqui ó ela é uma tropa barata tá vendo 7 aqui acelera por 2 coroazinhas então é até pra ficar acelerando de boa é uma tropa barata mas na base forte eu posso soltar já o os lança chamas de cara entendeu vai morrer bastante mas os caras vão fazer a limpa na na base vamos procurar uma base com mais petróleo aproveitar o útil e o agradável pobreza aí com 300 com acento de petróleo não dá né 800 esse aqui eu só vou nele porque é global então como eu tô querendo farmar mais rápido e usar artefatos de museu vamos embora lá soltar a galera toda agora pra nem saber soltar a galera toda Fazer uma reunião para jantar as tropas que a infantaria saem, eles saem de perto e desatacham do exército principal muito fácil, como o rende deles é de 1,5 só, ao contrário dos atiradores e artilharia que tem um rende de 5, eles chegam mais perto das condições defensivas, então eles morrem mais fácil, apesar de ter mais vida, morrem primeiro, não é mais fácil, morrem primeiro, agora eles chegaram por aqui, essa torre fica atinando por isso porque eles morrem, não vou destruir a torre com meus tec, mas apenas suprime o dano e a velocidade de ataque, e agora morrem Então beleza, você tem 70 fragmentos, show de bola! Aqui deu um, ele tava com menos petróleo, mas eu tô com bônus de 15%, 2 britânicos, mais 6% de um artefato lá que eu consegui de uma joia lá, o museu já tá nível 2 aqui Esse já aqui é relativo, provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, você já deve estar com o museu aí nível 3, 4, 5, será? Outra coisa chata aqui é que ele não aparece no botão de treinar novamente, a gente tem que vir aqui no depósito de combustível para fazer o treinamento manual de novo Olha lá, sai dele hein É meu veredito, cara Tropa muito boa, apesar do custo, ela tem um custo alto que é o petróleo Alto, mas não entendeu né, assim, para multiplayer, para ficar farmando É um custinho Dá uma machucada Olha lá, vamos nesse Cidadão aqui mesmo Mas quando tiver um eventinho de Oferecendo essas tropas, acho que vale a pena Bom, só limpar aqui o campo Ele já solta aqui os Bichão E aí Tinha um anti-aéreo aqui que eu nem vi, cara. Quase que eu rodei com meus tecos aqui, e aqui por baixo dá para derrubar uns DP aqui. O maior problema deles é a torre, então vou puxar minhas tropas para cá, senão esses atrasados aqui vão morrer naquelas torres ali. Eles ajudam também a derrubar muros, porque o dano deles é mais alto do que os atiradores. Enfim, resumindo, divertido, eu gostei da brincadeira aqui, muda um pouco o estilo de jogo. Se você se diverte mais, ainda vou usar na guerra. Então, no próximo vídeo vocês vão ver eu com alguns lança-chamas para a guerra. Principalmente porque essa guerra que está vindo agora é uma guerra com tropas de fortaleza. Então, provavelmente eu vou bolar alguma estratégia nas bases que eu vou atacar, de soltar os lança-chamas perto da fortaleza. Para quê? Para eles baterem de frente para as tropas que saírem da fortaleza do inimigo. Eu perdi R$11,00, R$440,00 de petróleo. Faturei R$2.200,00, R$1.800,00 de lucro, tá bom? R$40,00 fragmentinho. Tá ruim não. Bom, é isso aí galera, espero que tenham gostado aí do vídeo. Foi um vídeo mais de gameplay, né? Não é vídeo de explicar nada, de trazer dicas, nem coisa nenhuma, mas vale pela diversão. Quem tiver aí o depósito de combustível e nunca ativou, quando quiser ativar para saber como funciona, já sabe como é. Valeu, até a próxima, aquele abraço.